Duas vagas na garagem, três amplas suítes e um living com mais de 50 metros quadrados. Olá pessoal, sou a Aline Lopes, arquiteta, e o tour decorado de hoje é no Isla by Cirella, de 136 metros quadrados. O apartamento tem duas vagas na garagem, três amplas suítes e um living com mais de 50 metros quadrados. A sala de estar é bem ampla. Ela foi configurada com um sofá em L, duas poltronas e uma mesa de centro. A passagem da sala de estar para o terraço tem uma ampla abertura, que integra muito bem os dois espaços, e os pisos dos dois ambientes já são entregues nivelados pela construtora. O terraço tem oito metros de comprimento, que permitiu aqui uma mesa de jantar de dez lugares, perfeita para suas reuniões em família. Nesse decorado, o balcão da churrasqueira foi configurado como bar, e a Cirella entrega a churrasqueira a carvão com pia. A churrasqueira tem passagem direta para a cozinha, o que facilita nos eventos de churrasco, almoço, jantar, sem precisar passar pela sala. Essa cozinha é maravilhosa. Ela tem um layout mais quadrado e os espaços bem setorizados. Tem um espaço para armários verticais, que comportam dispensa, louceiro, e um outro espaço separado para embutir os eletrodomésticos, a torre quente e a geladeira. E um diferencial bacana nessa cozinha é o espaço do centro que ela tem. Aqui foi configurado um balcão com banquetas, mas pode colocar também uma mesa de jantar redonda, de quatro lugares ou quadrada. A entrada de serviço é pela cozinha, que também dá acesso para ampla lavanderia, que tem espaço para balcão, tanque de embutir e bons armários. O hall interno do apartamento foi decorado com essa estante, que também serve de iluminação para o apartamento, além de ser linda. E essa configuração de portas ripadas e painel ripado escondem aqui o lavabo. Em continuidade com o hall interno, que é lindo, o painel ripado faz conexão com a área íntima. E se você está gostando desse tour decorado, deixa seu like antes da gente conhecer esses dormitórios, que são confortáveis de verdade. Vamos lá? A primeira suíte é espaçosa de verdade, tem um espaço confortável para guarda-roupa, escrivaninha e uma área de circulação bem espaçosa. A janela tem persiana blackout. As suítes são entregues com infraestrutura para ar-condicionado. Essa segunda também é muito espaçosa. A cama dela é até maior. Também tem espaço para um bom guarda-roupa, escrivaninha, televisão e uma área de circulação super confortável. O banheiro tem iluminação natural e as torneiras tem misturador de água quente e fria. A entrada da suíte master é pelo closet e ela tem espaço para dois armários, sendo que um dos lados tem quase 4 metros. É muito espaço para você guardar suas coisas. A área do dormitório é separada dos armários. Tem um bom espaço para mesas de cabeceira e uma janela com bandeira fixa, o que permite um vão maior e um ambiente mais iluminado, além de integrar melhor a paisagem com a área interna. O banheiro da suíte master é bem amplo, tem espaço para cuba duplas, como foi feito aqui nesse decorado, e bastante armário também. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri